O salmista Davi apresenta cinco advertências muito sérias. 1. Deus não se agrada da iniquidade. 2. O mal não subsiste perante Deus. 3. Os arrogantes não permanecem perante Deus. 4. Ele destrói os que proferem mentira. 5. O Senhor abomina ao sambinário e ao falo do lento. Por outro lado, Davi apresenta a Deus como misericordioso, alguém que sempre escuta as nossas orações, alguém em quem podemos confiar e alguém que é o nosso escudo protetor. Hoje Deus nos convida a uma vida de justiça e correção. E se vivermos de acordo com a vontade dele, podemos contar com seu poder para termos uma jornada abençoada por ele. Nosso grande amigo, muito obrigado por essas lindas promessas da tua palavra. Queremos hoje viver à luz da tua vontade e queremos ter o teu cuidado a todo instante. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.